Di Maria Daí Pinha tamo aqui E dessa vez vamos gravar a review aí do brabo Angel Di Maria Desde já eu peço que você deixe o like Se inscreve no canal Ative as notificações Esse homem tá insano O homem tá embaçado Joga em várias posições aí PTE, PTD Pega mate, pega meia de ligação também E o homem tá aí A gente upou ele no sugerido aí Rapaziada, ficou talento ofensivo 80, controle de bola 87 Dribble 91, condução 87 Passe rasteiro 83 Passe alto 85 Cobrança de bola parada 82, curva 86 Velocidade 83, aceleração 84 Força no chute 83 Equilíbrio 83 Resistência 80, contato físico dele que é um pouco Baixo as habilidades do menino Di Maria aí São puxada de letra Efeito de longe Controle da cavadinha Toque de calcanhar Passe de primeira Passe em profundidade Passe na medida Cruzamento preciso E curva pra fora Fiquei sabendo aí Que o homem tem uma chapada Diferenciada Aqui nele Ele é tipo National Não up a proficiência Rapaziada Ele é armador criativo E aqui Corrida com gás Perito em bola longa Perito em cruzamento Antecipado E Perito em chute De fora da área Então vamos De jogo Vamos de gameplay Estou usando ele de mate Mostrar a vocês aqui Que ele pega a meia de ligação Também Então vamos pra jogo Vamos ver aí Que o menino Di Maria Tem a oferecer pra gente Já deixa o like Se inscreve no canal E vamos de gameplay Achar a partida A gente volta Chama o partidinho Aqui né rapaziada Vamos aceitar aqui Rodrigo Não sei o que lá Então vamos pra jogo Espero que o moleque Venha bom E veio Deixa eu ver A ficha dele aqui É instável Vai ter que entrar Tu aí O time do adversário Vem em uma 4-3-3 E vamos pra cima O moleque Di Maria Tá pra jogo Só bora Vamos deixar no like Ativa a notificação Do canal Comentem muito Se vocês compraram o pack Se já testaram Esse Di Maria Se ele é brabo mesmo Vamos ver O que ele promete Pra gente Vamos tirar as primeiras Impressões dele Nesse primeiro tempo Vamos pra cima né Resultado é o que Meio não importa O negócio de tirar O que Di Maria Tem a oferecer Então Vamos pra jogo Só bora Rolou a pelotinha né É roubada de bola de Messi Vai embora Di Maria Di Maria O que é isso O que é isso O que é isso Oreia de Paco Paco Goja de Oreia E foi de direita Rapaziada Que jogada foi essa Oreia de Paco Paco O apelido dele agora Angel de Maria Vamos Oreia de Paco Paco Abreu pra Messi Ava Oreia de Paco Paco Disparadamente ali né E lá vem ele de novo Cortou um Boa Oreia Oreia Que é isso Oreia Di Paco Paco Oreia de Paco Paco Roubou a bola E já guardou dois O homem é embaçado O pai O homem é embaçado Rapaziada Tem que respeitar O Oreia aí Sem mais delonga Vem Oreia Vinícius Júnior Cruzamento pra área O homem já O homem Com 16 minutos O homem já guardou Dois gols Dois gols Só isso Sem mais delonga Oreia de Paco Paco Tá bom Tem que entender isso Danilo Daí Oreia Oreia de Paco Paco Boa Agora Agora o jogo Comediou a gente Com essas passadas De bola aí Vamos rapaz Vamos marcar aqui Calma Tá no homem Passou Dá para o Oreia Boa Ui Messi e ele Tá se entendendo Messi e ele Tá se entendendo Perfeitamente Perfeitamente Os dois Estão se entendendo Absurdamente É aquela crocância Da seleção argentina Né mano Bora Já dá no homem Calma Ui 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 Barella Faz a boa Calma Só cobre Ele quer ficar de fitinha Só cobre Calma que é nossa Já ali Ui A bola correu de novo Hein rapaziada Calma 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 Olha esses molos aí Vô É no homem O homem já liga para Messi Pega Messi A Konami tem que corrigir Isso aí rapaziada Esse negócio do cara Tá passando da bola A Konami tem que corrigir Isso aqui Gente Isso aí tem que ser corrigido Tropinha Calma Vamos marcar Boa Lá no homem Isso Bora Danilo Bora Danilo Bora Danilo Porque ele só quer ficar dando fitinha Achei ele nessa fitinha dele aí Fim do primeiro tempo Show do menino Angel De Maria Dois chutes Dois gols Mostra aí para vocês O gol do molecote Jogando muito Se entendendo muito bem Com o Messi A tabelinha entre ele e o Messi O Messi ali O que ele passa ali Para ele Ele de De primeira Deu aquela bombona Cadê o outro Segundo gol do homem Tentamos dar o corte Acabamos roubando a bola Com ele E aí aquela chapada Que eu falei com vocês Que está aquela crocância Uma chapada Diferenciada Você está duro Vamos Margem de Maria Vai dar no homem Chapa Messi De Maria O homem está se apresentando muito bem para jogo Boa rapaziada Se deixar Se deixar O homem vai meter o redpick Vamos Passou lá pedindo a bola Oba Calma Deixa ele vir na fitinha Boa Não pai Tocou errado Recuperamos Calma De Maria Vai embora Tinha aquele cruzamento Fenomenal Foi boa Foi boa É o de magia Aqui né O famoso de magia Calma Isso Messi Olha ele passando Dá no homem Impedimento O que é isso De magia De magia Está diferenciado Aqui Setador Liga por ela Nossa De magia Perdeu o tempo da bola De magia Que goleiro Aqui tem goleiro Eita Ele recuperou Neymar O que é isso Neymar Calma Calma Pedido Pedido Boa De Maria Boa De Maria De Maria Está bem no jogo Calma Para a gente não fazer bobeira Quebra para frente Goleirão De Maria Boa Moleque Vai embora Moleque É nosso O que é isso Que é isso Nesta Danilo Boa Agora Já dá no homem De Maria De Maria Daí Ui Que é isso Era o hat trick Do homem Era o hat trick Seria o hat trick Do homem Se deixar puxar para a esquerda É vapo Vem Só cobre Deixa ele correndo pela ponta Deixa ele correndo Calma Olha que é isso Se deixar o homem puxar para a esquerda Meu irmão E chapar ele por gol É vapo Rapaziada É vapo Vapo De magia Diferenciado O homem entregou tudo Que tinha entregado Nesse jogo Eleito o melhor da partida Orelha de Paco Paco Aí rapaziada Jogou o fino Camisa 9 Diferenciado Quase que fazia o hat trick Dele aí Quando ele deu aquela puxada E bateu no travessão E Ia ser um golaço Mas foi isso aí Vamos ver a pontuação Do homem aí Fez 7,5 Então rapaziada Mais um jogador Do Paco da Argentina Brabão De pegar molinha Fala igual a Ita Joga o fino Tem dois gols aí Participativo Comece aí Quase fazer o hat trick Então quem está assistindo Esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações E digam aí Se vocês estão usando O brabo aí De Maria Vulgo Orelha de Paco Paco Tamo junto rapaziada E até o próximo vídeo Fui